O lado que deitamos influencia na posição que o bebê vai ficar na barriga? Sim, com menos de 28 semanas, se ele não gostou dessa posição que você está, ele vai se mover. Ele vai ficar alterando a sua posição. Ele vai achar uma posição que melhor para ele está relaxante, tá bom? Então, antes das 28 semanas, o bebê pode ficar na transversal, pode ficar sentadinho, pode ficar com a cabecinha voltada para baixo, ele fica mudando toda hora a posição. Agora, a partir de 28 semanas a 30 semanas, daí ele vai ficar na posição com a cabecinha voltada para baixo, é a posição oficial que ele vai ficar até o dia do seu nascimento. É muito pouco provável ele mudar de posição quando ele ficar aqui, com a cabecinha voltada para baixo, tá? Por quê? Porque ele vai ser já um bebê forte e grande e ele vai ter dificuldades de se mover, de se mexer, porque está muito apertadinho para ele ali dentro do útero.